Obrigado Jesus por mais um dia, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, porque o Senhor destruiu os nossos adversários, o Senhor colocou por terra cada um dos nossos inimigos. Seja conosco nessa hora. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, Pai. Seja conosco enquanto dormimos, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Toma o primeiro e último lugar de tudo, em nome de Jesus. Amém.